Neste vídeo, quero fazer uma abordagem bastante simples aos conceitos de perímetro e área. Perímetro, vou fazer o perímetro aqui no lado esquerdo e área aqui no lado direito. Talvez já estejam familiarizados com estes conceitos, mas vamos revê-los para o caso de não estarem. O perímetro é basicamente o comprimento do contorno de uma figura geométrica. É como se puséssemos uma cerca à volta de algo ou uma fita à volta de uma figura. O perímetro corresponderia ao comprimento dessa fita. Por exemplo, imaginemos que temos um retângulo. Imaginemos que temos um retângulo que é uma figura que tem quatro lados e quatro ângulos retos. Aqui está o retângulo. Tem um, dois, três, quatro ângulos retos e tem quatro lados. Além disso, os lados opostos têm o mesmo comprimento. Este lado tem o mesmo comprimento deste e este tem o mesmo comprimento deste. Vou marcar pontos A, B, C e D. Suponhamos que sabemos o seguinte. O comprimento de AB é igual a 7 e o comprimento de BC é igual a 5. O que queremos saber é o perímetro de AB, C e D. Deixem-me escrever aqui em baixo o perímetro. O perímetro do retângulo AB, C e D será igual à soma dos comprimentos dos lados. Se construíssemos uma cerca e isto fosse um terreno, teria de saber o comprimento deste lado. Já sabemos que é 7. Vou usar esta cor. O comprimento deste lado aqui é 7, portanto, será 7 mais este lado que é igual a 5. O enunciado diz-nos isso. O comprimento de BC é igual a 5, mais 5. Mais o comprimento de DC, que é igual ao comprimento de AB, ou seja, 7, mais uma vez. Portanto, mais 7. E, por fim, o comprimento de DA, ou AD, se preferirem, é igual ao comprimento de BC, ou seja, 5 novamente. Então, somamos 5 outra vez. Assim, temos 7 mais 5, que é 12. Mais 7 mais 5, que é 12 outra vez. Assim sendo, o perímetro será igual, o perímetro será igual a 24. Também podemos fazer ao contrário. Imaginemos que temos um quadrado, que é um caso especial de retângulo. Um quadrado tem 4 lados e 4 ângulos retos, e todos os seus lados são iguais. Deixem-me, então, desenhar um quadrado aqui. Vou desenhar um quadrado. É o melhor que consigo. Aqui temos o ponto A, o ponto B, C e D. E vamos considerar que isto é um quadrado. Suponhamos que este quadrado tem um perímetro. O quadrado tem um perímetro de 36. Sabendo isso, qual é o comprimento de cada lado? Bem, todos os lados têm o mesmo comprimento. Chamemos a esse comprimento X. Se AB mede X, BC também mede X, DC também mede X e AD também mede X. Todos os lados são congruentes. Todos estes segmentos são congruentes, medem o mesmo. Designamos essa medida por X. Então, para determinarmos o perímetro, basta somarmos X mais X mais X mais X, ou 4X. Vou escrever X mais X mais X mais X, que é igual a 4X, será igual a 36. O enunciado diz-nos isso. E para resolver este exercício, 4 vezes X é igual a 36, podemos resolver de cabeça. Basta dividir ambos os lados por 4 e ficamos a saber que X é igual a 9. X é igual a 9. Então, este é um quadrado de 9 por 9. Este lado é igual a 9, este também, e a altura também é 9. Pronto, o perímetro calcula-se assim. A área diz-nos o espaço que esta figura ocupa, numa perspectiva bidimensional. Podemos ver a área desta forma. Se tivermos um quadrado de 1 por 1, este é um quadrado de 1 por 1. Quando digo 1 por 1, significa que só precisamos de especificar duas dimensões quando estamos a falar de quadrados ou retângulos, porque os outros dois lados são iguais. Por exemplo, podemos dizer que este retângulo é de 5 por 7, porque isso diz-nos que este lado mede 5 e este também, e que este lado mede 7 bem como este. No caso do quadrado, podemos dizer que se trata de um quadrado de 1 por 1, porque isso especifica todos os lados. Aliás, no caso do quadrado, se um lado mede 1, todos os outros também medirão 1. Portanto, este é um quadrado de 1 por 1. Para calcularmos a área de qualquer figura, temos de ver quantos quadrados de 1 por 1 cabem na figura. Por exemplo, se voltarmos a este retângulo aqui e quisermos calcular a área deste retângulo, a notação que usamos para designar a área consiste no uso da letra A, com a especificação da figura em baixo. A área do retângulo ABCD é igual ao número de quadrados de 1 por 1 que cabem neste retângulo. Vamos tentar fazer isso à mão. Acho que assim vão perceber melhor como fazer depois mais rapidamente. Vamos colocar vários quadrados de 1 por 1. Vejamos, temos 5 quadrados de 1 por 1 aqui e 7 aqui. Vou tentar desenhá-los o melhor possível. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se fizermos um traço horizontal, assim, ficamos com 7 quadrados. E aqui, quantos teremos? Vejamos, vejamos, 1 linha, 2 linhas, 2 linhas, 3 linhas, depois 4 e, por fim, 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Faz sentido. Reparem. 1, 1, 1, 1, 1, 1, dá um total de 5. E aqui temos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que dá um total de 7. Sim, temos 7 quadrados. Portanto, já está, 5 por 7. Depois, podemos contar os quadrados, que, na verdade, é uma multiplicação bastante simples. Se quisermos saber o total de quadrados, podemos contá-los, ou, uma vez que temos 5 linhas e 7 colunas, teremos 35 quadrados. Temos 5 quadrados nesta direção aqui e 7 nesta direção. Portanto, temos, ao todo, 35 quadrados. Portanto, a área desta figura é 35. O método consiste, basicamente, em pegar numa das dimensões e multiplicá-la pela outra dimensão. Portanto, se tivermos, se tivermos um retângulo de, por exemplo, 1 meio por 2. Essas são as suas dimensões. Basta multiplicar. 1 meio vezes 2 dá uma área de 1. Poderão perguntar, o que significa 1 meio? Significa que, nesta dimensão, só cabe metade. Metade de um quadrado de 1 por 1. Se fizer o quadrado inteiro, ficará assim. Está distorcido. Portanto, desenhei metade de um quadrado. Agora, desenho outra metade. Se somarmos esta metade a esta metade, obtemos um quadrado inteiro. E a área de um quadrado? O quadrado é um caso especial, porque tem o lado e a altura iguais. Portanto, se tivermos um quadrado, vou desenhar um quadrado aqui. Vamos chamar este ponto X, a este Y, a este Z e a este S, por exemplo. Suponhamos que queremos determinar a sua área. Imaginemos que este lado mede 2. X, S é igual a 2. E queremos determinar a área de X, Y, Z, S. Recordo que usamos a letra A para especificar a área desta figura, deste polígono, deste quadrado. Sabemos que é um quadrado. Sabemos que todos os lados são iguais. Bom, é um caso especial de retângulo em que multiplicamos a base pela altura. E sabemos que são iguais. Se este mede 2, este também medirá 2. Por isso, multiplicamos 2 por 2. Ou, se quiserem, elevamos-a ao quadrado. É daí que vem o termo quadrado. Multiplicamos 2 por 2. 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado. É daí que vem o termo, para encontrar a área de um quadrado, que é igual a 4. E, como podem ver, conseguimos facilmente encaixar 4 quadrados de 1 por 1, neste quadrado de 2 por 2.